Essa aqui é o universo das cozinhas e sempre quando eu te digo que tem uma promoção nessa loja, pode correr porque é realmente uma super promoção. O Nilton tá chegando agora, vem cá, porque eu tô vendo que ele tá te pedindo ali um cliente que tá fechando o negócio. Tá pedindo o que? Uma forma de pagamento especial, é isso? Uma negociação, né? Ficar um descontinho melhor, um prazinho maior. E aí, você vai conseguir fazer? Com certeza. Vai conseguir fazer? Não perdemos negócio de forma nenhuma. Tô fechando aqui a camisa dele pra ficar mais arrumadinho. Mas vai conseguindo fazer uma boa negociação pra ele. Quer dizer, quem entra na loja não sai sem a cozinha, sem o dormitório. Sem a qualidade do serviço que é excelente, tanto do projetista como do entregador. Eu quero mostrar, volta aqui, volta aqui, não vai lá não. Eu quero mostrar essa cozinha aqui, que é lançamento da Adelano, que tá demais. E olha, eu vou te contar, viu? É uma cozinha pra ninguém botar defeito. Eu até tava brincando aqui com os meninos o seguinte, que essa cozinha, se chega, ó, chegou uma visita na sua casa, tá com fome de madrugada, onde tá a geladeira? Ah, onde fica, gente? A geladeira tá aqui, ó, a geladeira totalmente embutida, com espaço maravilhoso, super bem aproveitado e tudo, viu? A máquina de lavar também, a gaveta que corra, que é uma maravilha. É Adelano. Quem escolheu o puxador, olha aqui, a variedade que tem de puxador. Muita coisa legal pra você escolher, realmente. Aqui no Universo das Cozinhas você vai encontrar essa cozinha, assim, todos os elétrons domésticos embutidos também. Aqui, um gavetão imenso, né? Com ferragens. Enfim, você vai fazer o projeto dos seus sonhos. E como eu falei, quando ele fala, eu tenho um preço pra fechar o comércio, é realmente, pode acreditar e vir pra cá, tá? Aqui tem um outro modelo de Adelano pra você, Newton. Quero mostrar essa aqui, hein, que você prometeu pra mim que ia fazer um prestaço. O preço tá excelente. Como ela tá montada, 10 pagamentos de R$ 349,00. Inclusive o desporto de alumínio. 10 de R$ 349,00. Essa cozinha é enorme. Tá, não vou nem mexer nesse preço, porque você já me pediu. Pô, André, ah, não tem como mexer, né? Esse aí tá no osso, tá enxutinho. Agora uma lavanderia, que é essa aqui, ó. Como é que faz pra puxar a tabu aqui? Ah, só puxar isso aí. Bem simples. Tá. Tá aqui na lavanderia. Essa lavanderia, mas capricha mesmo. Vamos lá. Excelente. Como tá montado, 10 pagamentos de R$ 149,00. Então, 10 de R$ 130,00. R$ 140,00. 10 de R$ 130,00 e eu vou fechar esse preço. Você não vai brigar comigo hoje. Pode vir negociar comigo. 10 de R$ 130,00, ficou? Ficou. 10 de R$ 130,00 ficou pra você. Tenho certeza que ele vai conseguir a negociação que tá querendo. Porque aqui, assim, você não sai sem aquilo que você tá querendo. Dormitório aqui em cima tá lotado, cozinha. Tem muitos modelos lindos, lançamentos da Adelano. E tem também essa lavanderia de mais. E outros modelos também, né? Qual é o endereço dessa loja que é exclusiva? Avenida Paz de Barros, R$ 1719. Telefone? 69666775. O nome da loja? Universo das Cozinhas. 10 vezes sem juros.